Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-Vindo. Eu sou Oscar Duarte, sou médico, especialista em reprodução humana e faço parte do time da clínica Vida Bem-Vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy com apoio da Vida Bem-Vinda e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Agora, segue o nosso episódio de hoje. Oi gente, hoje a gente vai conversar com a Karine Steiger. A Karine Steiger é idealizadora e fundadora do Nós Tentantes, projeto de vida. O Nós Tentantes é uma rede de apoio que a Karine criou com a ajuda do esposo dela, com o Pedro, e essa rede de apoio visa dar suporte e ajuda a casais que estão nessa luta por tentar terem um filho. Não só casais, mas também pessoas que querem ter uma gestação independente e todas essas situações que envolvem a tentativa de constituir uma família. O projeto Nós Tentantes tem um braço social, que é o Ninho Solidário, e o Ninho Solidário esse ano vai viabilizar um tratamento de fertilização in vitro para um casal infértil. E ele vai viabilizar esse tratamento com a ajuda da nossa clínica, da vida bem-vinda. Então hoje eu vou ter um bate-papo com a Karine, ela vai explicar exatamente como que vai ser o projeto Ninho Solidário desse ano, e eu espero que todos vocês aí se identifiquem com a história e que ajudem a espalhar aí essa mensagem de amor. Tá bom? Vamos lá então, pessoal? Olá! Seja muito bem-vinda, Karina! Obrigado por topar participar aqui do nosso podcast, Sonho Bem-vindo, e divulgar esse projeto tão bonito que é o Ninho Solidário, né? Eu acredito que muitas e muitas pessoas que nos sigam já conheçam o Ninho Solidário, porque ele é um projeto que realmente ganhou um vulto muito grande. Mas, para quem ainda não conhece, você poderia explicar para a gente um pouquinho o que é isso, né, Karina? Obrigado, viu, por ter vindo. Claro, doutor. Muito obrigada a você, a vida bem-vinda também, por estarmos juntos nessa segunda edição do nosso Braço Solidário, né, que é o nosso Ninho Solidário, estamos aí juntos novamente, e obrigada por também me convidar para fazer o podcast de vocês. Vamos lá. Esse ano, nós estamos com esse braço social do nosso Antônio Projeto de Vida, na segunda edição, como eu falei, né, doutor? No ano passado, nós fizemos uma fertilização in vitro com óvulos doados, em parceria com outra clínica e o Lab for Live. Esse ano, nós estamos aí com a Vida Bem Vida e o Lab novamente, né? Nós estamos contemplando um segundo casal que, por motivos financeiros, não conseguem seguir adiante na caminhada, né? E esse ano, a gente vai contemplar um casal que esteja simplesmente, ou melhor, puramente com problemas financeiros, mas que, ao contrário do ano passado, possuem seus próprios óvulos, estão aptos para fazer um tratamento de fertilização sem o óvulo ou sem o sêmen, né? Por que isso? Porque nós tentantes acreditem em todas as formas de gerar amor. Então, a gente quer, cada ano, contemplar um perfil de família tentante, certo? Muito bacana, Karina. Então, assim, quer dizer que nesse ano, diferentemente do ano passado, a gente vai ajudar um casal infértil, né? Um casal homem e mulher que tenha, não precise de óvulo doado, nem precise de sêmen doado e nem precise de uma barriga solidária. É isso, né? Esses são os critérios que a gente vai usar esse ano no Ninho Solidário. Exatamente, exatamente. Até para poder contemplar todas as formas de gerar amor, como nós tentantes acredita, né? Porque se nós fizéssemos novamente um tratamento com óvulos doados, a gente ia deixar uma outra fatia de famílias tentantes sem a oportunidade, né? Então, é como você falou, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer uma através de útero de substituição. E assim a gente vai atendendo todo mundo, não é, doutor? Exatamente. Bom, legal que você tocou nesse assunto, Karina. Para quem não conseguiu assistir a nossa live, né? Só para colocar todo mundo na mesma página. Esse tratamento que a gente vai contemplar aí, um casal esse ano, ele está sendo doado por um outro casal, né? Que fez uma fertilização em vitro, engravidou já duas vezes e resolveram ajudar alguém que realmente esteja precisando. Você poderia dizer para a gente, Karina, nesse projeto Ninho Solidário deste ano, o que vai estar incluso nisso que a gente vai fornecer para o casal? Porque no ano passado teve algumas regras, né? E acho que esse ano as regras são um pouquinho diferentes, não é isso? Exatamente. Então, eu vou, assim, ir direto à tua pergunta, tá, doutor? Porque eu acho que é muito importante saber o que que contempla, né? O que que está incluso. Muitas pessoas já estão me perguntando, já estão mandando whats e existem algumas regras esse ano, como você mesmo falou. O que que está incluso, pessoal? Uma consulta, aquela inicial, aquela primeira consulta que nós temos com a nossa clínica escolhida, com o nosso especialista, que a gente escolhe para segurar nossa mão, né? Essa consulta médica, ela é de aproximadamente 60 minutos e também está incluído o retorno de 40 minutos para avaliação de exames, né? E planejamento, como é que vai funcionar todo esse tratamento? Cada caso é um caso, né, doutor? Temos vários protocolos e isso é muito individual. Então, essa primeira consulta, ela é de extrema importância, tá? Outra coisa que está incluso no nosso Ninho Solidário desse ano, é o primeiro ciclo de fertilização completo, pessoal. É maravilhoso poder falar aqui para vocês que a gente vai beneficiar um casal tentante, com óvulos próprios esse ano, com uma FIV completa. Todas as ultrassonografias, para monitorização, né, dessa ovulação, dessa paciente. As medicações, que eu bem sei, né, doutor, que são bem caras, né? E a medicação completa está toda dentro desse nosso programa. A coleta de óvulos, a fertilização propriamente dita, o cultivo embrionário, né? Até esse embriãozinho aí se tornar blastocisto, se Deus quiser. A primeira grande transferência embrionária, tudo isso está incluso. Então, é assim, com uma satisfação enorme que nós estamos aqui falando sobre isso. E aí, o que contempla também é o congelamento dos embriões excedentes. Então, por exemplo, se a gente colocar um embriãozinho e sobrarem, sei lá, três, dois, quatro, enfim, vão ter, por um ano, essa primeira anuidade dentro do nosso programa do Ninho Solidário, tá? Então, isso é muito bacana. Os embriões excedentes vão estar ali guardadinhos para uma segunda tentativa, para um segundo filho, enfim. E a primeira anuidade está inclusa também, não é o máximo? Muito legal, Karina. Ou seja, nesse ano, o Ninho Solidário, a gente vai dar para um casal, graças a esse outro casal patrocinador, um ciclo de fertilização in vitro absolutamente completo, né? Exames de ultrassom, coleta de ovos, remédio, que como você falou, é muito caro, a transferência do embrião e até o congelamento dos embriões que eventualmente ficarem excedentes, né? Muito bacana mesmo. Eu acho que a gente podia aproveitar, Karina, para falar algumas coisas que não estão inclusas, porque acho que é legal até para a pessoa que vai vir atrás dessa ajuda no Ninho Solidário, se programar, né? O que que não vai fazer parte do nosso projeto esse ano? É, eu acho de extrema importância, né, doutor, porque tem que se programar, não adianta, né? Então, eu acho que é legal a gente ter tudo muito claro, né? O regulamento está no site também do Nossetentantes, que é o www.nossetentantesprojetodevida.com.br. Tá ali todas as regrinhas, tem o formulário para vocês participarem, mas é muito legal a gente também falar e deixar aqui registrado o que que não está incluso para depois não ficar, o casal não ser pego de surpresa, certo? Então, assim, os exames complementares necessários para esse nosso diagnóstico de infertilidade, eles não estão inclusos, tá, pessoal? Os exames durante e após o ciclo de fertilização também não estão inclusos. E outra coisa que não está inclusa também são os testes propriamente da gravidez, né? Para aqueles, o beta, para saber se está ou não grávida, se conseguiu o sucesso da FIVA ou não. Aquelas ultrassonografias obstétricas, né? Depois de positivo, a gente vai tomar nosso rumo, né? Digamos assim, né? Os exames de segmento de pré-natal também não estão inclusos. Outra coisa que eu acho importante salientar aqui, a hospedagem não está inclusa. O ano passado a gente teve um movimento e a gente conseguiu que a Eliette e o Júnior tivessem a oportunidade de ficar no Airbnb e quem proporcionou isso foi o nosso tentantes e o Quarteto da Alvo Recepção. Esse ano nós não estamos dentro do nosso programa contemplando a hospedagem, pessoal, tá? Já fizeram essa pergunta para mim e eu acho muito importante falar que nem as passagens, nem a hospedagem, essas coisas não estão incluídas. Outra coisa que não está são os tratamentos clínicos ou cirúrgicos de complicações que também, por exemplo, se tem uma moça que está com uma endometriose e que precisa fazer uma cirurgia antes, não vamos poder contemplar essa cirurgia para depois ela participar do ninho solidário, né? Primeiro ela tem que, isso você pode falar melhor do que eu, né, doutor? As chances da FIV, elas são menores, né? No momento que tem algum tratamento clínico ou alguma cirurgia, né, inerente ou não ao tratamento realizado, certo? Isso não está incluso também. E, consequentemente, as transferências de embriões que sobraram, aquelas que estão congeladinhos ali, esperando a gente depois de um ano, que a primeira anuidade, como eu falei, está incluída. Depois de um ano, não está. Daí é um problema que o casal tem que ver. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou doar os embriões? Vou tentar de novo depois de um ano? Isso também não está incluso. Eu acho que ficou um pouco claro, né, doutor, sobre isso. Acho que ficou super claro, Karina. Então, assim, só para as pessoas entenderem o espírito que a gente teve por trás de criar, né, essas regras, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é pegar um casal que está tentando engravidar, que já investigou, que já sabe por que não está conseguindo e que já sabe que precisa de uma fertilização in vitro. E aí, dentro daquela jornada da tentante, que tem lá no teu site, do nosso tentante, projeto de vida que está super legal, ela travou na parte da jornada que é a financeira, né? Então, ela já sabe o problema, ela já sabe o que ela tem, ela já sabe o que ela precisa, que é uma fertilização in vitro. E esse casal não tem condição de arcar com esse tratamento. Então, o que a gente vai ajudar esse ano é justamente a dar o tratamento inteiro de fertilização in vitro. Então, tudo aquilo que vem antes da fertilização e o que vem depois, que você bem falou aí, o pré-natal, não faz parte. E, claro, se a pessoa precisa de uma cirurgia, alguma coisa que não tenha a ver com a fertilização in vitro, uma endometriose, um mioma, um pólipo, ela vai ter que fazer isso fora do nosso projeto e depois vir para fazer a fertilização in vitro. Então, eu já queria deixar o gancho aqui, porque a gente tem um tempo, né, Karina, um limite de tempo para decidir quem vai ser contemplado com esse tratamento e um tempo para realizar esse tratamento de fertilização in vitro, né? Você quer falar um pouquinho? Claro. Quais vão ser esses períodos? O período da seleção do casal e o período que o casal vai ter para tratar? Eu acho que é legal também para as pessoas se programarem, né? Com certeza. Uma coisa que, antes de falar sobre isso, doutora, é bem importante nós deixarmos aqui também uma observação que esse casal, ele tem que ter disponibilidade e condições para estar na cidade de São Paulo durante o tratamento, tá? Aproximadamente aí 21 dias, 3 semanas, tá? Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas é o tempo que a gente, né, geralmente fica em tratamento. Então, só para complementar aquilo das passagens, enfim, que o casalzinho tem que ter, estar na cidade de São Paulo, né? Nesse período aproximadamente. Você estava falando, doutor, uma coisa bem legal que é sobre esse período, tá? Vamos situar o pessoal aqui, então. O período de inscrição já se iniciou, tá? Certo? Ele se iniciou dia 15 de novembro. Foi agora, segunda-feira no feriado. Logo após a nossa live, já começaram as inscrições, certo? E ele vai se estender até dia 14 de dezembro, sempre através do nosso site, no assentantesprojetodevida.com.br. Só pode ser feita as inscrições através do site. É super simples, pessoal. Vocês vão ali no site, vão ver ali na parte da agenda. Tem um formulário bem simples, com algumas perguntinhas. E vocês vão e apertem ali o botãozinho e a gente já recebe esse formulário. E vocês já estão inscritos, tá? Dentro desse período de um mês, até dia 14 de dezembro, tá? As pessoas que se inscreverem no Ninho Solidário, dentro desse prazo, estipulado por nós tentantes, por nós aqui do nosso projeto, né? O Nossos Tentantes e a Vida Bem-Vinda, vai receber um contato telefônico, feito por mim. Eu, Karina, vou falar e vou conversar um pouco com esse casal, entender um pouco melhor a história de vocês, né? Vai ser por telefone ou por videoconferência, não sabemos qual vai ser, mas vocês vão receber, né? Logo depois do período de inscrição, a gente vai selecionar, né? Vai ter um critério, claro, escolhido por também nós, a clínica e o Nossos Tentantes, e a gente vai fazer uma videoconferência com vocês, tá? Vocês vão ser pré-selecionados, é mais ou menos isso. Isso vai acontecer entre 15 e 22 de dezembro, essa seleção desse casal, essa ligação, essa conversa nossa. Por quê dia 22 de dezembro? Porque dia 23, véspera de Natal, um casal vai ser contemplado e vai ganhar de Natal. Eu brinco que é de Natal, né? Porque a gente vai anunciar, através de uma live, eu e o Pedro, dia 23 de dezembro, ao meio-dia, certo? Nós vamos chamar, inclusive, esse casal para fazer essa live conosco. Vai ser eu, o Pedro e esse casal contemplado. Ao meio-dia, live do dia 23, para anunciarmos quem que vai ser o casal que vai ganhar de Natal uma FIV completinha com seus óvulos próprios. Então, vocês veem que é um projeto idealizado com muito amor, né, doutor? Muito afeto. Tudo começou, rapidamente falando, porque eu tive problemas financeiros na época que eu fui tentante. Eu já vinha de quatro anos na caminhada. Quando eu vi, me deparei com uma situação de problemas financeiros. Então, eu acredito que um dos maiores impeditivos para essa caminhada, além do emocional, que o desgaste é muito grande, físico, mas o financeiro é uma coisa que realmente acontece em muitos casos. Tanto que nós já temos 20 inscrições feitas. Falando aqui para vocês de primeira mão, nós já temos 20 inscrições. Porque, realmente, o fator financeiro é uma coisa que determina se a gente pode ou não continuar nessa jornada. Então, por isso, a gente idealizou ele, eu e o Pedro. E a Vida Bem Vinda está conosco. A Vida Bem Vinda tem no DNA, né, a preocupação muito grande de se importar com vidas. Vocês têm uma frase que eu adoro, né, que é dar vida a sonhos, né, doutor? E eu acho que tem tudo a ver com o DNA do nosso tentantes, que acreditamos em todas as formas de amor, todas as formas de gerar amor. Então, eu acho que a gente está aí com esse projeto que só tende a crescer cada vez mais e a gente poder, cada vez mais, todo ano, contemplar uma família. Seja qual for o modelo de família que as pessoas queiram construir, né? Seja um papai solo, mamãe solo, seja o casal homoafetivo, casal heterossexual, trans. Qualquer modelo de família, nós estamos aí para ajudar a realizar sonhos. Que legal, Karina. E que legal que vai ser dia 23 de dezembro, né? Vai ser um presentão de Natal mesmo. E aí, anunciado esse casal, a gente vai fazer o tratamento no primeiro trimestre do ano que vem, né, Karina? A gente vai fazer as consultas, os ultrassons, tudo mais, com o prazo para fazer a fertilização in vitro até o final de março, né, do ano que vem, não é isso? Isso. O casal vai ter até o dia 31 de março de 2022 para iniciar o tratamento na Clínica Vida Bem-Vinda em São Paulo. Isso aí é bem importante também para poder se organizar também, né? Porque não adianta chegar na hora e a gente não ter tudo organizadinho, né? A gente precisa fazer um planejamento, né, doutor? Uma vez que a gente tem essa oportunidade que muitas vezes é única, né? Com certeza. Caramba, já estou ansioso para saber quem vai ser o casal contemplado. Porque é tão legal, né, quando a gente consegue ajudar. Como a gente fez no ano passado, né, faz tanta diferença na vida das pessoas, né? Total. O ano passado eu me envolvi tanto, mas tanto, tanto com a Eliette, que é como se fosse ela e o Júnior da nossa família hoje. Eu considero ela uma pessoa da minha família. Nós sonhamos juntos e nós, infelizmente, perdemos o Vinícius juntas também, né? Porque quem sabe da história da Eliette, ela ficou grávida, com ovos doados, foi incrível. Mas ela teve uma pré-eclâmpsia há 26 semanas e o Vinícius teve que nascer em parto de emergência. E, infelizmente, ele ficou conosco cinco dias e depois veio a falecer, né? Mas a gente está... Que barra, né? Uma barra muito grande, mas a Eliette é muito espiritualizada e, graças a Deus, ela está tendo um atendimento com uma grande psicóloga também, da nossa confiança, que nós também proporcionamos para ela. essa terapia para o casal. E eu acho que é isso. A gente tem que ajudar as pessoas a trazerem esse sonho para a realidade, porque já é uma caminhada muito difícil, né, doutor? Muito. Muito difícil, Karina. Muito difícil. Mas vamos lá. Vamos em frente. Vamos continuar ajudando a Eliette e vamos ajudar um novo casal. Não é isso? Com certeza. Esse ano esperamos um outro casal ter um bebê lindo e saudável em casa. E, se Deus quiser, a gente está aí dia 23 com essa grande notícia e, se Deus quiser, mais ainda com esse resultado positivo, né, doutor? Ah, se Deus quiser. Que bacana, viu? Karina, muito obrigado mesmo por ter topado aqui conversar com a gente e explicar aqui no nosso podcast algumas regrinhas aí, algumas coisas desse projeto Ninho Solidário deste ano. É claro, tem mais detalhes do que isso, mas aí eu acho que é muito detalhado para a gente ficar conversando aqui. Está tudo escrito lá no site, né, as regras e tal. Então, quem tiver interesse, entra lá no nosso tentantesprojetodevida.com.br, na aba projetos, né, Ninho Solidário, né? Vai ter lá todas as regras. Ok, perfeito. Tá bom, Karina. Você quer deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes aqui do Sonho bem-vindo, sobre o Ninho Solidário, sobre o nosso tentante, sobre tudo que cerca esse universo aí de fertilidade, tentativas de engravidar, você que passou por isso, né? É, exatamente. Por eu ter passado, doutor, por isso, eu sei bem o que é que as meninas, as famílias, enfim, os futuros papais e mamães passam, né? Então, quando a gente coloca o coração, né, a gente consegue ajudar. E o nosso tentantesprojeto de vida foi idealizado por mim e pelo Pedro, mas tem muitos corações envolvidos, mas muitos corações envolvidos. Então, isso faz com que a gente consiga fazer com que ele cresça, né? Ele fez dois anos em agosto, mas estamos já entrando aí para o terceiro ano do nosso tentantes. E esse site, ele tá lindo, tá? Queria dizer para vocês, para navegarem o site, ele é grande, ele tem tudo o que vocês precisam para mudar a jornada de vocês. Uma vez, eu quis achar tudo num lugar só, mas eu não conseguia na época que eu era tentante, né, não tinha tantas informações disponíveis na minha época, então ele foi idealizado por quem passou por isso e colocou num lugar só, tratamentos, jornadas, casos reais, tudo que vocês realmente precisam, vindo do olhar da gente, né, de um casal que sentiu tudo que nem vocês. Então, é tudo feito para vocês, vão dar uma boa navegada, abram todas as abinhas, futriquem, olhem tudo, porque realmente pode ajudar muitas caminhadas aí. E a gente tá sempre do lado e apostando que tudo vai dar certo, só não desistam, tá bom? Porque só não consegue quem realmente desiste. Existem várias formas de gerar amor, como eu sempre falo, e a gente tá aí com vocês. Hoje, o sonho é nosso, tá bom? Um beijo grande e obrigada pela oportunidade, doutor. Obrigado, Karina, obrigado pela parceria e que venham novas parcerias aí no futuro. Um grande abraço, tchau, tchau. Com certeza, beijinho, tchau, tchau. Outro, tchau. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram, no arroba arte.academy e no arroba vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem um caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui neste canal e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso muito a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.